A paz do Senhor, todos vocês que estão em casa. Pastor Júlio, qual é o alicerce, a estrutura da fé? A estrutura principal da fé é o amor. Por que o amor? Por que o amor? Porque o amor tudo crê, tudo pode e tudo suporta. Qual é o preço? Quanto custa para gerar a fé? A fé, meu irmão, para ser gerada, ela deve ter um alto preço. Uma pergunta, tiveram vida fácil os antigos? Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles. Por que não era digno? Porque o mundo não tem fé. Então, sem fé é impossível? Agradar a Deus. Exatamente. Amém. E o Senhor Jesus, como fica no contexto geral da fé? É rocha. Fé é rocha. Jesus é a rocha. Para finalizar, o pastor Júlio vai cantar um hino. Tem a palavra fé. Canta aí, pastor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Então, em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Gostou? Compartilhe. Não gostou? Me perdoe. Porque essa não era a intenção. A intenção era que você ia gostar. Amém ou não amém? Amém? Tem que comentar. O que você achou do ensino? Eu amei. Que Deus abençoe, tenha fé e produza em vocês essa esperança. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti